Olá galera, beleza? Aqui que fala o Luiz. Hoje estamos aqui trazendo um vídeo antigo, que eu tinha feito, que era o top 10 melhores jogos do Roblox. Que eu, na minha opinião... E a gente vai trazer agora os 10, o top 10 piores jogos. Tipo, que eu joguei e eu achei muito bom, mas eu analisei. Em décimo lugar, temos o se cair, é que cair no jogo. Eu achei ele muito estranho, mas também muito chato, pois as pessoas podem te empurrar. Sim, elas empurram você e é muito chato. Outras ficam enrolando para passar uma fase, e eu tenho uma raiva disso. Mas, eu gostei só um pouco do jogo, mas ele vai estar aqui no top 10 piores jogos. Pois, pois eu odiei. Pois, não faz sentido você... Vamos dar uma demonstração. Eu estou aqui jogando de boa. Aí, até, né, tá, né? Vamos supor assim. Aí, do nada, eu caio. Pãe, você é quicado. E você foi quicado o funguinho. Você caiu e dá mais adinho. Pior coisa. Mas, esse é um dos piores jogos que tem, tá? Não jogue, tá? O jogo está rindo de você toda vez que você cai. Porque, por causa dessa cadeia que ele tem. XD, significa que você está rindo. Esse é o décimo lugar. Vamos para o nono lugar. Em nono lugar, Teddy Alpha Ok. Para quem não sabe, Teddy É... Não gosto muito. Por um motivo. Uma cópia de Pig. E ainda por cima... É, meu chatinho. Quem é fã de Teddy aí, desculpa, tá? Eu tive uma cópia de jogo, não achei muito legal. Eu dei uma jogadinha no capítulo 1. E eu fugi, né? Eu acho. Dei a finalizada. E acabando que... Tipo... Se a gente ficar aqui, tempo... Aparece esse tempinho aqui. E a gente acorda aqui. Como que se a gente dormiu? E, tipo, o jogo não tem tanta graça assim. Basta fazer a mesma coisa de sempre. Você fugindo... Ah... Para sobreviver. Só isso. Tem que fugir. Essa é a mesma coisa dos jogos de... De escape, entendeu? Você tem que fugir, fugir, fugir... Fica muito repetitivo esses jogos aqui para fugir. Então... A gente vai para... Opa! A gente vai para o oitavo lugar. Em oitavo lugar. Esgoto de São Paulo. Isso fez uma zoação com o São Paulo. Sério, zoou demais, mano. Esgoto de São Paulo. Não faz o mínimo sentido. Pois... Olha isso. Está flutuando. De jeito mais engraçado. Fez uma zoação com o São Paulo. Parece que para quem não sabe. No jogo de ontem. Não sei se vocês torcem para o time. Mas... Nós, né... Nós... O Palmeiras venceu. Porque Santos, né... O Santos deixou o Palmeiras fazer gol. Aí... Tipo... Esses dias aí um cara... Esse cara... Foi lá... Criou o esgoto de São Paulo. Para fazer o quê? Por que esses caras, tipo assim... Tipo... É a mínima coisa que eles podem fazer. Criar o esgoto de São Paulo. Sério. Eu joguei o jogo e testei, testei, testei. Sim, não achei tão bom, não. Pois... É uma zoação... Meio... Meio frenética. Meio frenética. Não, frenética não. E sim, tipo... Uma zoação completa, mano. Não é legal zoar das coisas. Como fizeram o esgoto de São Paulo. Mano, o que tem a ver, velho? Ah, se vocês estão vendo eu jogando... É por causa que eu estou vendo as fases, tá? Aí eu vou conversando mais com vocês. Eu estou vendo as fases. Aí... Foi assim, né? A partir de hoje... Né? Agora, tipo assim... Como criar esse jogo, né? Esgoto de São Paulo. Não achei muito bom. Pois fizeram uma zoação. E tem gente que joga. Bem, sétimo lugar. Eu não sei se vocês jogam esse jogo. Mas vocês vão ver o porquê ele está nos top. Beleza? Vocês vão ver o motivo porquê ele está nos top. Então, se você joga esse jogo, não fique bravo comigo. É sério. É só se você joga. Não fique bravo. Eu jogo, eu jogo. Tá, eu jogo. Só que ele vai ter que estar nesses top. Se o jogo tivesse chegado antes, eu poderia ter colocado ele no top melhores. Mas... Olha, eu cheguei no final. Nossa, mano. Tem que fazer o quê? Descer? Descer. Ganhei. Ah, tá. Que da hora. Vamos para o sétimo lugar. É o sétimo lugar, gente. Pera aí. Já fiz o décimo. Oitavo. Sétimo. Ah, eu vou pôr o sexto. Que esse daqui é o sétimo. Sétimo lugar, né? Vamos para o sexto. Se tiver errado, me corrigem que eu deleto esse vídeo e faço outro. Já voltou. Em sexto lugar dos nossos top e piores jogos, Frog. Por que Frog está nesse top? Vocês me perguntam. Basicamente, dois motivos. Nome do grupo e Game Pass. Presta atenção nessa Game Pass. Vocês sabem o que é o número 666? Pois é. É o número da besta. E no nome do grupo? Se você olhar o grupo, no final vai ter o nome de... No final vai ter Demons. Tá, ok, ok. Eu jogo o jogo que eu acho divertido, mas eu não ligo muito para isso. É porque as pessoas... Eles são os caras que inventou. Só que vocês me perguntam por que ele está nos top e piores jogos no sexto lugar. Por causa desses dois motivos. Bora para o quinto. Lembrando, essa ordem está aleatória. Bora para o quinto lugar. Quinto lugar. Esse jogo de parkour. Simplesmente, é um dos piores jogos que você vai jogar. Sério. Esse jogo é uma desgraça. Quem gosta de jogar esse jogo? Mano, está super errado. É o jogo chato do caramba. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Até que é fácil. Até que é fácil, né? Não é fácil. Vamos voltar a fazer um para... Fase 101. Olha a desgraça que eles colocam. O cara vai tentar passar e ele não consegue. E simplesmente daqui também não dá. Uma desgraça. Isso. E simplesmente é isso. E aqui... Essas são as pessoas que finalizaram o jogo. Eu acho que foram eles. Mas enfim. Para você, eu estou na rosa. Não. Então, assim, tem um na rosa. E é muito chato. Sério. Vocês vão odiar esse jogo. Vocês vão odiar. Odiado pra caramba mesmo. Não minta. Vocês vão odiar. Eu sei que vocês vão odiar. Eu sei. Mas enfim. Vamos para o quarto lugar. Sim. É muito comum. Isso é muito comum. É muito comum. Quem não vai ver esse jogo? Porque ele é muito comum. Pois. É aquele jogo onde tem um murão assim. Tá vendo esse muro? Então. É tipo isso. Não é tipo isso, na verdade. É um jogo que simplesmente tem esse murão. Seis, 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 três, dois. Sim. Ele tem esse murão. É um murão gigante. Então é que tipo. E tem a série de códigos. É. Então vamos pra cá, né? Vamos digitar. Vamos equipar isso daqui. Seis, seis, três, dois. Correto. E eu fiquei com esse. E tem esses bugs assim que eles não tiram o efeito. Eles. Ela vai cozinhar até de café. Deixa. Deixa o efeito. Mas ele é o quarto lugar. Porque eu acabei morrendo. E vamos para top três. Esse daqui eu não gosto por um motivo. É uma cópia de random. Sim. E simplesmente também. Ele. É muito comum. É tipo aqueles jogos normais. Só que a diferença é que ele é outro jogo. Tipo. Aqui o jogo. E você tem isso. Você pode escalar. Ó. 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 Posso escalar qualquer parte. Ó. Ó. Posso ir pra cá. Posso fazer tudo que eu quiser. Tudo que eu quiser. Tudo. 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 Entendeu. Mas esse é o top três. Eu odiei um pouco. Porque é uma cópia. Júlia. Tá. Obrigado. Vamos para o de segundo lugar. Desculpa. Eu não podia. Não. A gente tinha que colocar. O rugelho. Uma coisa porque ele tá no stop. Por causa do empurrão. Sim. Por causa do empurrão. Uma desgraça esse empurrão. Uma desgraça esse empurrão. Pá. Vocês tem que concordar comigo. Quem não odeia esse empurrão. Quem não odeia o empurrão. A pessoa fica te empurrando. Toda. Hora. Toda hora. Sério. Toda hora. Ele não cansa de te. Coisar. E também o jogo é muito louco. Quando você coloca a primeira pessoa. Olha só. Tem um hacker aqui do nada. E do nada. Essas coisas acontecem. Ó. Ele tomou que eu tô. E eu tomei uma bombada. E ele volta com o mapa. Tá muito bugado o mapa, gente. Uau. Mas é por isso. Tem hackers. Que vêm fazendo essas coisas. E ainda por cima. E ainda por cima. Ele tá nesse top. Por causa que. Bem. Por causa dos hackers. Por causa dos. Tipo. Da violência. Da violência também. Ó. Olha isso. Mano. Não é violência. E também por causa do empurrão. Mano. Alguém me impeça. Me empurrão. Mas também. É mó da hora. Que você pode jogar eles. As pessoas. Mó. Mó da hora. Só que. É uma desgraça. Só que. A gente vai. Para o top. O jogo. O jogo. O que eu mais odeio. Beleza. Se você odeia. Também. Deixa o like. Mas. Não é kit. Não é kit. Tá bom. Não é kit. Não fique. Se fosse kit. Eu. 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 Eu sei que vocês iam ficar bravo. Não é kit. Nossa. Mas. Se eu parar aqui. Espoar né. Beleza. Bora para o primeiro lugar. Chegamos no jogo. É esse joguinho de lutinha. Sim. É o jogo de lutinha. Mais. Chato. Que tem. Para jogar. Esse jogo tem violência. Então. Se você gosta de violência. Joga esse jogo. Se você não gosta. Não jogue. Recomendo a vocês não jogarem. Por causa dessa violência. Então. Se você estiver jogando esse jogo agora. Não jogue. Pare de jogar. Isso. É simplesmente. Violência. Então. Esse foi o vídeo. Né. Top 10. Pior de jogos. Eu já joguei. Mas é uma bosta nenhuma gente. Não joguem esses jogos. Teve violências. Teve. Mas. Esse foi o vídeo. Para vocês terem gostado. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. E tchau.